Fala meus amigos, vamos fazer mais uma campanha aqui, a gente vai para infernicarles, então eu já tinha clicado aqui, mas quando você pega o level 36, abre para você o infernicarles, você vem aqui no Caim, vai entrar na interrogação, você vai seguir o diálogo aqui com ele, aí a próxima interação ele vai mandar você falar com o Hayek, beleza? Então a gente, vamos aqui no guia, a gente já terminou o mar de se achar, terminamos a biblioteca de Jouton Kell, a gente está só esperando aqui para completar, finalizar a última coleta de pontos de batalha, para zerar, e agora a gente vai para infernicarles, são inscrições ainda, né? A Amélia já abriu, a gente já tem até o teleporte para lá, e por ter atingido o level 46, abriu o Javaneiro, beleza? Inclusive a gente já, esse ponto 45 já pegou a primeira conquista aqui, então vamos mudar a sequência aqui para a história. Aqui a gente acabou vendo bastante coisa, depois com um pouco meio confuso, então os primeiros são os que a gente está arrastando, esses que estão aqui, as exclamações, são as histórias principais, né? Então a gente tem aqui, a história principal tem o que? É, aqui o infernicário, é, monte de acampamento, que vai ser para o mar de se achar, o milho da selva, é, Laméria, o legado do Hart, eu não sei o que é, mas está sendo as principais. Esse daqui do cimbrosinho, esse é do Clãs das Sombras, e a atividade em destaque do dia, né? Eu tinha quatro caçadas que a gente fez o atropel no vídeo passado, e estava aqui a gente já, já zerou, fizemos uma quinta caçada lá no cemitério, que a gente já zerou também, já saiu daqui, beleza? Vamos embora aqui, então, vamos falar aqui com o Caio, 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 incrível, parece que você está reagindo a você. Pegue o infernicário de novo, dessa vez, dê tudo de si. Então ele vai abrir aqui o mapa, vai ser o infernicário, né? Vamos lá, o telefone. Chegamos a mais uma cidade aí. Plantas ganharam vida, parece que a palestra cabria. O que que é, o último, se eu falo, o portal, o Lamarcel, o que me esquece, o time, o que vai se entender o hotel próximo. Não parei. O famoso Lassau, que a gente tem sempre ouviu falar aí no set. Provavelmente é o boss final aqui, do infernicário. Vai com o Raquel, com o Hayek novamente. Onde você esteve, nós falhamos. O inferno tomou espéria. Espéria. Uma finca. Já entende? Estávamos na frente da floresta. Da frente da árvore. O seu infernicário. A arte foi raluziada. E aberto pelo senhor. O infernal exilé. Você pisará sobre o jeito que fechará. Que ele passa o santuário. Você não vai perder. Não deixarei que isso aconteça. Sai da opção de Caim. Vai lá e resolve a parada. Então, ó. Nossa cidade aqui. Gabriel. Ele abriu aqui a árvore. Liberou o demônio. Então, vamos lá e... Vamos ver essa parada. Vamos embora, meu povo. Trabalha com a minha cidade, meu louco. Eu preciso de mais tempo. Ah, isso me parece muito melhor. Então, é o mapa do sombra, né? Aqueles caras fortão, tal. Que difícil. Não vai lutar, filho de Bocafos. Give me a moment. Tori, esponem. Lezard. We are Tori. We are Tori. O que é isso? O que é isso? Apenas um pouco Juntar tudo ai É um gosto de som Apenas um pouco 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 Eu estou renovado e dê-me um momento. Eu estou renovado. Ele ainda está renovando. Beleza. Morreu. Vem aí. Vamos lá. Você está tentando minha paciência. Tá precisado né, vai devagar também né filhote Eu tô tirando sal de você que você vai ficar jogando né Eu acho que minha criança bate bastante Tá indo pro saco, vamos lá Vamos lá, dois, quatro e habilidade suprema Você está tentando minha paciência Ah, tem que ter uma cara que morre mano Beleza O que aconteceu? Estava, eu tive uma visão quando toquei no infercário Estava enfermo, não vendo se eu não É uma visão Não, não se deprava As dúvidas de todos os lugares podem vir na própria morte Para estar sendo município no futuro dela Não pode pedir isso usando o infercário Como eu disse, ele é um condutor Então, vai Vê qual que é a visão que apareça Naralto do caos, eu vou bater na minha visão E eu sei onde ele está agora Sim, vou matá-lo de novo Mas talvez traga um desastre bem Olha o bagunça. Ah, e aí não lembro o que para fazer, eu já joguei a fenda, depois eu jogo a fenda, a fenda. Complete a fenda, desafio oito, e mate o ar alto do sol na frente da fenda, desafio oito. Beleza, desafio oito. Vambora. Então, a gente já chegou no level 10, né? A gente já chegou no level 10, né? Talento chata, vamos ver a música, com veneno. E aí, vamos! Você precisa encontrar uma cura. Boa, minha força volta. O que é isso? Still recharging. Death awaits you. No, not yet. Healed. Eu preciso mais tempo. Bom, minha força volta. 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 oi 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 e vai pedir para mim ver outro lado Salta no seu mundo, arderá. Uau, não esperava ver esse negócio de verdade. Felizmente, o único cara está ajudando a árvore a deter o demônio. Você escreviu, espera ver. O demônio que você atacou. Sim, não era salvo. Não fui forte bastante para deter. Então, não vou encontrar isso a vida. Vendo suas forças, encalculhados e invadidos. Aquele é o que foi para passar. Vamos lá. Então, já abriu o nível 1. Invadi, laçal o salmustador. Taxa de combate recomendada 420. Recomendado para completar o desafio. Você recebe como bônus. Para uma retorcida pelas chamas. Uma arma aleatória. Um ouro. E um baú da glória. Reúna todos os outros membros do grupo guerreiro. Vamos invadir. Vamos invadir. Eu vou invadir aqui solo. Se puder, só para ver qual é que é. Beleza? O que é oito jogadores. Beleza? Tipuldade 1. Reveal brincado aberto. Vambora. O que é oito jogadores. É o pessoal que leva bem baixo, né? Cara. Onde? 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 Tchau. Tchau. A gente não conseguiu achar grupos. Aqui no Cortes, A gente já conseguiu desabilitar algumas coisas, falta só derrotar o lação pra terminar aqui o passo de batalha-guia do infernário, do infernicado, né? Então, é, vai dar o jogo, o que a gente fez durante as missões, já abriu tudo, só ficou faltando essa parte, né? Ele fala que a gente precisa do dano de 420, a gente vem aqui, inventário, esticamento, tem um dano, taxa de combate de 477, a gente recomenda 420, né? Então, estamos aí nos parâmetros. E aí, vamos esperar entrar num grupo, quando a gente conseguir engatar um grupo aqui, a gente... A gente dá continuidade, tem alguns grupos que estão abertos aqui, mas não entram, então, não completam, então... Esperar um horário bom pra ter bastante gente, já. Com o pessoal parado, nível baixo aqui, aí ele não começa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido mais um vídeo aí com a gente. Você que não assistiu, aproveita pra se inscrever. E, assim que a gente já liberar aqui um grupo legal pra gente completar quase, a gente manda bala e grava aqui com vocês, beleza? Abraço, até a próxima.